E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Júlio TGames. Então galera, estamos aqui com mais uma gameplay, talvez série, do canal, se vocês quiserem, de Aerotruque Simulator 2 no canal, e roda a vinheta! Então pessoal, uma coisa que eu queria falar com vocês. Se vocês quiserem que eu comece do zero, uma nova campanha aqui com vocês do Aerotruque Simulator 2, e faça uma série pra vocês até ficar rico no jogo, beleza? Eu faço, ok? Então, mas nesse jogo aqui, nessa gameplay aqui, eu vou gravar com o meu perfil, que eu gravo sempre, tá? Beleza? Então, dê bastante like nesse vídeo aqui, tá? Beleza? Arregaça o like aqui embaixo. E não se esqueça pessoal, de se inscrever no canal, beleza? Beleza? Ativar o sininho, ativar as notificações, e apertar em salve, beleza? E é isso aí galera, vamos lá! Opa! Opa! E pessoal, por algum motivo, o meu Action, não sei porquê, mas ele não está funcionando a gravação em alguns jogos. Por exemplo, no Aerotruque e na American Truck. Então, pra esse tipo de jogo, por exemplo, Aerotruque e American Truck, eu tô usando o OBS. Tá ok? O meu sistema de gravação que eu usava antigamente. E galera, eu vou falar mais uma coisa. Eu não tô usando o Facecam, porque ela tá zoada, tá? Beleza? Então, como ela tá zoada, então eu vou só usar a C920 pra poder gravar o volante. Porque eu acho que é melhor, pessoal, também fazer isso. Mas dizem aí nos comentários se vocês querem que a câmera volta de novo. Mas eu não vou garantir que ela vai funcionar perfeitamente, tá? Beleza? E nossa, pessoal. É... O Aerotruque e Simulator 2 atualizou. O complicado... Mais uma vez falando do OBS. O complicado do OBS é que ele... Depois da última atualização, como eu falei no vídeo de atenção pessoal. Ele tá muito... Como se diz... Travando sem necessidade. Entendeu? Bom, infelizmente só tem essas cargas aqui. Então eu vou pegar mais baratinha, porque eu sou rico já no jogo. Só lembrando. Se vocês quiserem que eu volto... Do zero, com o meu perfil do zero. Não esse perfil aqui, mas o que eu faço o outro. É só dizer nos comentários, tá? Beleza? Daí eu volto junto com vocês. E eu vou junto com vocês. Esse perfil aqui, eu já tinha ele antes de ter o canal, tá? Beleza? Então... Na minha opinião é meio injusto começar a jogar o jogo, gravar o jogo já avançado. Injusto pra vocês, porque às vezes tem pessoas que não conhecem o jogo. E falam, nossa, ele já começa com uma carreta já bastante complicada, já evoluída. E não é... Vou falar real pra você, pessoal. Não é... Propaganda, mas... Esse jogo aqui é muito barato na Steam. Não é tão caro. Beleza? Acho que é 35 reais. Compensa muito comprar esse jogo aqui. Eu gosto muito do simulador. Já passei horas e madrugadas jogando isso aqui, quando eu não tinha nem volante. Opa! Pessoal, agora que fui vir meu combustível... Opa! É essa que eu sem querer? Opa! Mas, é... Na minha opinião, eu acho que... É quase... 80% das pessoas que assistem YouTube, já sabem como é que é o Eurotruque, sabe? Então, eu acho que vai ser meio... Mais... Meio estranho gravar do zero. Mas quem manda no canal é vocês, pessoal. Então, é claro que, por exemplo, Se vocês pediram o jogo, eu não poder ter o jogo... Ou comprar o jogo, tá ok? Porque o meu canal é muito pequeno, ainda não estou recebendo por isso. Pra poder comprar os jogos ou ganhar, entendeu? Então... Eu tô me dedicando 100% ao canal, pessoal. Pessoal, quando se eu perceber que o vídeo tá sendo muito longo... Eu vou comprimir ele bastante pra poder ser bem assistível, tá beleza? Então, se vocês perceberam pelos pequenos cortes no vídeo... É porque o vídeo foi bem longo... E foi necessário ter cortes. Ah, e mais uma coisa. Eu queria mandar um salve... Pro Daniel lá de ângulo, tá ok? Ele é inscrito aqui no canal. Que, por sinal, ele é meu primo. Grande salve pra ele. É isso aí. É isso aí. Por que que o jogo tá mandando vir aqui? Que estranho. Ó, pessoal. Tá lá no GPS, vocês conseguem ver? Aqui do lado direito do volante. Faz mó tempão quando eu gravo o Eurotruque pra vocês. Ah, galera. Eu devia ter falado pra vocês desde o começo do vídeo. Eu tô jogando no modo offline, tá beleza? Mas se vocês quiserem, o próximo sábado... Como no sábado... São jogos aleatórios... Eu posso trazer pra vocês o Eurotruque no modo online, tá beleza? Na verdade, quarta e sábado, tá? Praticamente... São dias de jogos aleatórios, tá? Na minha opinião, isso aí é uma notícia boa no canal. Por causa que aí... É... Eu apresento jogos que vocês talvez não tinham visto, tá beleza? Ou conhece e quer assistir isso no meu canal. Pessoal, e se vocês quiserem... É... Nos próximos dias aí... Quarta ou sábado... Eu posso trazer pra vocês... O American Truck Simulator, tá beleza? Olha... Ih... Tá aparecendo polícia agora. Que legal. Antes não tinha polícia. Ah, eu... Galera... É... No momento que eu tô gravando agora, são 3 e... 53 da... 58 da tarde, tá beleza? Se eu não conseguir postar esse vídeo hoje, no sábado... Esse vídeo vai ser postado entre... A madrugada de sábado pra domingo, tá beleza? Beleza? Bom, chegamos acho que no... Cais ou no... Onde tem trens? Esqueci o nome. Não é rodoviário. Rodoviário é de... De... De busão. Ferroviária, lembrei. Bom, aqui está fechado. Aqui está aberto. Caraca, mudou até a cor do... Da... Da rua, velho. Olha como que tá mais bonito. Antes era um azul escuro. Somente. Agora, olha como é que tá. Tá de parabéns a empresa que... Que tá... Que... Que fez o Aerotruque. Pessoal, o meu... Como eu já falei, é... O meu Aerotruque é original, tá beleza? E eu não uso mod no Aerotruque. A não ser que vocês queiram. Mas aí... Você fala assim, Julio, eu uso mod. Daí no caso, eu não sou muito bom pra poder achar mods. Daí vocês pegam e mandam o link pra mim, pra ele me baixar. Tá? Tá? Tchau. 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 Ai, eu fui olhar para o relógio Acabei me perdendo aqui Olha a paisagem Está na curva, mas está difícil de ver Deixa eu aparecer retinho Olha o sol, pessoal Opa, liguei sem querer Eu tentei mexer na Em outra tecla aqui, mas eu Não é que foi sem querer, é que eu pensava que era O mapa O quadrado é a buzina Olha como é que é o volante, pessoal Olha como é que ele treme Viu? Ai Quase que eu fui para o chão Nessa brincadeira Meu Deus E pessoal, peço para vocês Deixa esse joinha aí, esmaga esse Alta velocidade Esmaga esse joinha do vídeo aí E faz a maratona Do meu canal Julio T Games Aí assiste bastante meus vídeos Beleza? Dá uma chance Para o nosso canal Eu falo o meu, mas é nosso Por causa que vocês também assistem Tá ok? Dá uma chance para o canal crescer Tá beleza? Eu peço uma chance para vocês Para o canal crescer Tá beleza? Eu não gravo vídeo para ganhar dinheiro Muito pelo contrário Eu gravo vídeo por vontade Prazer Entendeu? É claro que isso vai vir conforme o trabalho Mas Isso aí é É resultado de trabalho Todos os dias E pessoal Não é porque eu gravo um vídeo por dia Que é porque Eu não faço nada o dia inteiro Pessoal Eu fico pesquisando Jogo após jogo Se eu posso ou não Gravar Se eu posso ou não Ter o jogo Por causa que eu não recebo Nada Por enquanto Porque tem muitos jogos que eu não gosto Alguns jogos que eu não gosto Por exemplo Terror Entendeu? Eu jogo mais simulação Jogo de tiro Simulação que eu falo assim São por causa do Quando eu falei simulação Eu referi ao volante Tá beleza? E galera Uma coisa que eu achei muito Tipo Muito legal Cara O novo Se vocês não viram o teaser Do Need for Speed Cara Novo Eu vou pôr ele aí na descrição Pra vocês assistirem Se vocês já não assistiram Por causa que Quem é gamer de verdade Vai lá e assiste No lançamento Eu assisti pessoal Eu só não fiz vídeo Pra poder Falar sobre o jogo Por causa que Faz muito tempo Que eu não jogo Need for Speed E eu só joguei o 1 Entendeu? O 1 Um pouco do 2 E o Most Wanted Entendeu? Então Eu não sei o que falar muito Mas eu sou muito Eu sou um fã Do Need for Speed Mas eu não sei muito da história Tá? Dos outros jogos Só joguei os mais clássicos Da geração Porque pra mim O melhor Foi o Need for Speed Underground 1 O 2 E o Most Wanted O resto foi uma porcaria Sou mais ou menos Aquele fã casual Entendeu? E falando Dos jogos Jogos de corrida Caraca Aquele Project Cars Velho O 2 Meu irmão O bagulho vai ser louco O cara Não deu certo E virou com tudo Opa Tá começando a ficar escuro Então eu tenho que ligar A lanterna Pessoal Uma coisa que eu percebi Que o R2 não fazia É esses barulhos Na hora de Tipo Eu fazia Mas não com tanta frequência Ai Eu esqueci Que eu tô Na Caramba Velho Viu que dá Não jogar Por muito tempo Um jogo Você acaba Esquecendo as regras Mas isso aqui Não é regra Do jogo muito não Pessoal Isso aqui Na vida real É assim também Não aqui no Brasil E só no Reino Unido No caso Eu acho Só lá na Não no Reino Unido Mas é Alguns lugares Do planeta Você tem que andar Na esquerda Não na direita E eu esqueci De fazer isso Caraca Velho Deixa eu ver Quantos que faltam Aqui Por caso Que se não Caramba Pessoal Eu vou dar um corte Aqui Tá ok Estamos chegando Na cidade Ai Ui Quase que eu bati Na placa É E por ventura Eu já consegui Mais Multas Acima de multas Acima de multas Acima de multas E eu acho O que é Aqui Pessoal Vamos ver Excelente Pessoal Pessoal Como eu não sou muito bom De boleia Sabe Pra poder estacionar As coisas Então eu decidi pular Eu peço desculpa Por isso Mas Se vocês quiserem Que eu faça uma série No canal Com um perfil novo Pra vocês Acompanharem do zero Minha jogabilidade Diz aí nos comentários Beleza Ou se não Como eu já disse Mete o dedão Nesse like aí Que eu vou saber Que vocês gostaram Ou não Tá beleza Então Vou ficando por aqui Pessoal Bom final de semana